O livro que eu escolhi é Harry Potter e as Versões do Sucesso. Escolhi porque aqui tem várias razões legais também. Essa feira é um marco aqui na cidade de Ribeirão Preto já há 13 anos e a possibilidade de nossos alunos participar é muito importante. O ano passado foi o cheque livro, então esse ano está mais moderno ainda, com um cartão livro, que o aluno tenha prerrogativo de escolher os seus livros de acordo com aquilo que ele gosta. Então não é uma leitura imposta, é uma leitura agradável. Essa feira ajuda muitas pessoas que não têm condições de comprar muitos livros e acaba ajudando as pessoas que não têm muitas condições. Eu escolhi o Mangá dos Cabaleiros dos Odios, porque é um desenho que eu gosto muito. É importante ter o hábito da leitura porque com a leitura você passa a escrever melhor, com a leitura você aguça o seu jeito de falar, torna seres críticos, é tudo a base é a leitura. Adorei até uma camiseta que está rolando aqui na feira que é os livros nos deixam livres. A diferença de uma pessoa que lê para uma pessoa que não lê, mesmo que ela não tenha formação acadêmica, é uma diferença enorme. Então eu acho que uma das coisas que eu mais prezo numa escola é quando ela dá valor à literatura, quando ela trabalha além do livro didático, com literatura.